É Choke 22 Original DJ Pablo MG, solto grave incorporado O bicho vai pegar agora Eu sou o Choke, o boneco assassino DJ Pablo MG, com o grave mais sinistro É Choke 22 Original, DJ Pablo MG O bicho vai pegar agora Eu sou o Choke, o boneco assassino DJ Pablo MG, com o grave mais sinistro Pega daqui, abafa de lá Pega daqui, vai, vai, abafa de lá É Choke 22 Original e DJ Pablo MG Obrigado